Estou viciado em joias, vou fazer uma coleção Tantos anéis que nem vai caber na minha mão Foda-se o cast, não quero saber E aí, Thanos? Como é que você tá? Estou de nos mãos aí, te escutaral, né? E aí, só vamos dar um enganço aqui, porque a final é a última vez que você disse Só que eu tenho aqui mesmo, que eu tenho aqui pra maldita Não, 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 vou pro choque aí pra lá E aí, geral, hein? Pra mostrar que nós é o caldeirão, nós é a cultura, certo? Vamos trocar essa ideia? Vamos trocar essa ideia? Faz apoio, hein, aquele, ó Faz apoio, olha o feste Faz esse cara no pé Faz esse cara no pé Faz apoio, olha o feste Faz esse cara no pé Faz esse cara no pé Da hora, parceiro, essa situação, família Você é louco, mano, de verdade Aí, ó É muito da hora fazer uma rima e elevar a autoestima E mostrar pra adversário que ele não é fracassado Você sabe o que eu tô fazendo todo dia Tô no meu caminho calculando os meus passos Como eu disse lá no outro verso O meu sonho era chegar aqui e conquistar o meu espaço Você sabe que eu já cheguei na final Tá ligado, mano, que isso aqui tá consumado Você sabe que eu faço de fato E rimando eu já tô na batida Não consumir, tá consumado Tô nessa cruz, só salvo vidas Como isso que agora, tá ligado? Sua perna fica bamba Tô nessa cruz, corta esse beat Quando eu rimo, minha rima é santa Tem que fumar aí, ó Fumar aí, Breno Você tá numa vontade de fumar Demorou, demorou, demorou Demorou, demorou Demorou, demorou Demorou, demorou Demorou, demorou, demorou Ele veio fora, minha rima é santa Você tá ligado que eu te mato no tom Camarada, você não rima nada Você não faz o freestyle que é bom Então respeita, vê se cê aceita Tá na voz, é o pretinho da pele marrom Fala que é santa, não se adianta Em troca de hype, eu bifredo até passar batom E senta na pica, agora você profica Desse jeito, camarada, nós se comunica Porque sua rima, ela é muito ruim Olho na sua cara, tem titica Você veio fora, toda emocionada Agora eu conquistei o meu espaço Cuidado, truta, com o próximo passo Que é terra de campo minado Vamos lá, segue Rápido e ligeiro Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do Barreto Muito barulho Pra quem gostou das rimas do Guio 1 a 0 e tudo que vai Volta Olha que só tem beat cabuloso Eu escutei o papo com o Barretina Morou uma semana só E pra deixar a pena no final Sento Calma, calma Calma, calma Salgue Pra estar em Guarulhos Também pode ir na cena Tudo que vai voltar Menos a olheira Pra estar em Guarulhos Também pode ir na cena Tudo que vai voltar Menos a olheira Eu admiro cê falar que conquistou o seu espaço Eu já me também me vi no seu lugar palhaço No começo quando eu não era sorteado Bem antes de hype, antes de ser odiado Quando ainda eu não encaixava na batida Quando eu já via essa porra como a minha vida Quando foi meu maior refúgio, a minha maior saída E era tudo de improviso, era nada escrita Mas hoje tá tudo mudado, isso virou um cenário Isso virou um bagulho pra mãe fazer dinheiro Aonde os playboys só pensam em financeiro Isso virou um filme, um diretor e um ator Virou um filme onde os brancos que batem a caquete Por isso eu falo que você até falou do seu passado Mas é pau no cu de público de internet Essa é a fita, e nós faz isso todo dia Mas você tá ligado, improvisado Conquistei meu espaço e cheguei lá na estrela Mas quando eu cheguei lá na estrela A culpa é me sentir culpado Pegou essa visão, tipo a culpa é das estrelas Sabe que eu faço pistalinha e agora papo comida na minha mesa Você tá ligado, mano, que rimando agora cê se fudeu Se você é odiado é ramelô, o problema é seu Uoooooooooo Terceiro, 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 terceiro O que é isso, caralho? Muito obrigado Que que é o terceiro, o rádio, o louco grito? O que é? Sangue! Eeeeeeeeeehh! FATALIS! É louco! Porra, vai se mudar, esse bicho é frasqueiro demais! Vem geral, geral! Uou, 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 uou! Geral, geral! Geral, geral, e agora vamo puxar o grito, certo? E se tu ama essa cultura de improvisação Barulhos é o caldeirão, barulhos é o caldeirão E se tu ama essa cultura de improvisação Barulhos é o caldeirão, barulhos é o caldeirão Uou, 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 uou Falou de cruz e ser odiado, né? Aê, aê Falei de cruz e ser odiado, só que eu venho do lodo Na sua geração medíocre, eu passo rodo E eu pouco me fodo, se nem Jesus agradou todo mundo Eu não sou obrigado a agradar a condos Uou, uou, uou Comparto com você, você tá bravo da minha geração, seu fudido Você tá bravo porque, nós vamos proceder Faz um flow no trap e é um pretinho que é bonito Uou, 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 uou Aê É um pretinho que é bonito, eu sigo na poética Outro MC que só se resume a estética Desculpa aí, vem no valor Mostra mais um pouquinho do interior Com certeza eu tô mostrando e agora eu não me queixo Sabe que o freestyle agora, parceiro, eu deixo Sabe porque eu me preocupo com a estética Que as mina que me zoavam hoje em dia me pede beijo Legal, ridículo, agora coloca no currículo Vou colocar no currículo que eu não sou ridículo E que eu venci e prosperei lá do meu passado Também vou colocar que eu fui da vez campeão E que cheguei aqui e amassei mais um Raipado É fácil falar que eu sou Raipado Sem saber o que nós vivencia O papo de cria Se eu perder ou se eu ganhar Eu vou dormir na sua quebrada Que eu não tenho BMW pra voltar pra moradinha Fala que é bonito Rap tá nas correntes sanguíneas Fala se não parece o Lietz Que ele jogava no Corinthians Tem mais duas de cara, chefe Geral, 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 geral Eu tô prosperando E nessa praça agora eu tô improvisando Sabe porque eu tô te chavando Eu sei a verdade, BMW Seu Uber tá te esperando Se meu Uber tá me esperando É porque eu tenho dinheiro Não porque minha mãe tá pagando Demorou, 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 demorou Você é bonito como? Por olho assim Ô, bozo, vai pra casa e salta seu trampolim Pode ir pá, pode ir pá Nunca vai ser, bozo Eu tô rimando aqui nessa praça Você tá ligado, eu represento os vagabundo Eu sou sujeira e tô dentro do bueiro Pois eu sou hit e a minha rima é coisa de outro mundo O barulho é sério Muito barulho pros dois MX O barulho é sério Caralho Caralho, foi a cura Família, terceiro round do final Grita com contato de máxima pra quem se achou melhor É o quarto? Caralho, tá doido Aê, por ordem de rima Quem gostou das rimas do Guinho faz barulho Diferentemente Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Barreto Eu não vou ficar aqui porque já é 11h30 Levanta uma mão e segura pra quem gostou das rimas do Guinho Só uma mão e segura, certo? Só uma mão, tô olhando Pode abaixar Levanta uma mão e segura que é que eu sou das rimas do Barreto Parabéns pro Guinho O grande campeão da batalha dos estudantes Segura mais pra ele Calma, calma, calma Calma, calma Calma